O Tempo, na reflexão com Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem. Paz e bem. Padre Márcio Tadeu enfatizou a grande riqueza dos tempos atuais. O tempo. Igual para todos, democraticamente universal, o tempo passa, foge e não volta. Um segundo depois e o tempo já passou, foi, partiu. Tem o passatempo, o tempo extra, o tempo vencido. Mas fazer do tempo, o instrumento de maior riqueza pessoal, é o segredo do secreto sagrado. O sermão do Padre Márcio Tadeu pontuou para a necessária busca da sabedoria, utilizando todo o tempo para o encontro com o divino. Um encontro consigo mesmo, um encontro com o próximo, percebendo então a beleza única do momento. Tempos de crise, tempos de guerra, de tensão, de inflação. É preciso usar bem o tempo. Como cantou a Roda Viva do Chico, o tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. Voltar a cultivar a mais linda roseira que há. O amor. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem. Viva. Música Legenda por Sônia Ruberti